Bem-vindas e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu trago um vídeo de maquiagem, que é um lançamento da Avon, e foi esse pedido que ganhou, tá? Então, eu vou fazer primeiro esse, porque vocês escolheram, e vocês sabem que o canal é de vocês, vocês que escolhem os primeiros vídeos mais rápidos que vocês estão querendo, tá bom? Que é esse lançamento aqui, ó, Color Energy. Color Energy, veio nele, veio... Fala que é edição limitada, então, quem quiser adquirir, tem que adquirir rápido, viu? Que ele acha que ele vai deixar de vir no catálogo. Temos quatro cores, nas cores, Águas Profundas, Olhos do Oceano, Vermelho Enigmático e Reflexo Rosa. Essas cores aqui, ó, tá? Águas Profundas, Olhos do Oceano, Vermelho Enigmático e Reflexo Rosa, olha aqui. Quatro cores. Eu peguei essa cor aqui, ó, Olhos do Oceano, olha que lindo, e ele entrega a mesma cor que fala aqui, ó. Aqui é aqui, ó, mas só que eu acho que ao vivo ainda tá mais bonito aqui no catálogo. Lindo demais, my friend. Vou ver também o tempo de secagem dele, tá? Ó, está escrito assim no catálogo. Os esmaltes Energy têm cores de impacto com acabamento perolado, que é sucesso, tá? Vem experimentar. Efeito perolado com acabamento de alto brilho, fórmula que fortalece as unhas, deixando-as mais resistentes. Cobertura total de cor em duas camadas, tá? Aqui já fala que você vai ter que passar em duas camadas. Fórmula 5 Free, 9ml, tá? Ele tem, tá? De R$21,99 por R$17,99. Nesta campanha. Vamos passar, eu gosto de passar sem a base por baixo, porque eu acho que vai entregar uma resenha mais real, sabe? Não sei, vocês vão falar, ah, Lene, mas tem que passar a base por baixo, mas eu não comprei a base da Avon. Então, eu vou fazer só com ele na unha mesmo, pra vocês verem, né? Vou esmaltar passando ele pra vocês verem. Ó, my friends, vamos ver, né? Acho que assim vai ficar bom. Na primeira ficou bem falhada e feia, ó. Né? Ficou falhada e feia e clarinha, tá? Vamos ver a segunda. Peguei uma camada maior, tá, ó. Não sei se tá dando certo aqui. Ó, na segunda ficou bem melhor, ó, que bonito. É, na segunda ele entrega mais, my friends, e é linda essa cor. É um azul perolado, my friends. Eu vou ver se vai entregar pra vocês a câmera aqui, tá, ó. É um azul perolado lindo, ó. Bem bonito e metálico mesmo, perolado que remete ao metálico, olha isso. Idêntico a do vidrinho, tá? Não ficou diferenciado. E assim, ó, vou esperar secar dez segundinho, tá? Vou esperar dez segundinho e vou tocar nele pra vocês verem. Vou esperar um... Acho que eu vou esperar um minuto, né? Fiquei injusto dez segundos, um minuto, tá? Daqui a pouco eu já mostro pra vocês. Nos quatro a cinco minutos, my friends. É melhor vocês esperarem uns dez minutos, tá? Demorou mais ou menos isso. Então, eu creio que vocês têm que esperar mais ou menos dez minutos pra secagem completa. Mas é lindo demais. E a terceira camada não ficou grosso demais. Esse aqui eu fiz três camadas, porque eu tinha feito muito torto aqui. Tinha ficado falhado, né? Aí, eu fiz três camadas, não ficou aquele monte que tem a camada espessa. Às vezes, o esmalte fica aquele monte de esmalte em cima e grosso e feio. Não ficou, ficou fino e bonito na terceira camada. Amei isso também. Isso conta muito pra gente, né? Que às vezes gosta de estar passando mais de duas camadas. Eu acho que conta muito. É bem assim, a espessura ótima. Não é grossão e não é tão fino. Na primeira camada já dá uma cobertura boa, já. Na segunda, uma cobertura perfeita, tá? Amei demais, My Friends. Muito lindo mesmo essa coleção. Tá? De arrasar e super dez e recomendo muito. Só que a secagem é essa, tá? Eu vou esperar mais ou menos, sempre que eu pintar com ele, dez minutos de secagem, tá? E agora, eu vou fazer do outro, porque o que ganhou foi em segundo lugar, foi o Cruze de Crystal, né? Vinho. Mas não sei se eu vou conseguir fazer hoje, né? Essa semana tá corrido pra mim, que eu tenho que fazer as vendas aqui também. Mas esse eu já fiz, trouxe com rapidez pra vocês, que foi o que ganhou, tá bom? Mas vou fazer sim, desse aqui, tô bastante interessada em adquirir esse aqui. Ele ganhou em terceiro, em segundo foi o Renew. Acho que foi o Renew que ganhou em segundo. E esse aqui ganhou em terceiro pra fazer a resenha. Tchau, beijo! Espero muito que vocês tenham gostado. E até o outro vídeo, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau!